Tudo bom, pessoal? Gravar hoje aqui de um cenário diferente pra vocês. Tô na biblioteca da minha casa e quis fazer um cenário diferente até pra gente ir testando o áudio. Vamos fazer algumas brincadeiras com esse áudio pra ver como é que ele vai ficar. Se ficar bacana, na hora que ficar bacana, eu abro outras câmeras pra gente começar a ter um jogo de câmeras também. Bem legal aqui, mais dinâmica do vídeo. Então eu coloquei um microfone ali, um microfone aqui e um microfone do outro lado aqui. Vamos ver como é que fica essa captação. Se vocês puderem dizer pra gente, eu agradeço bastante, tem muita gente falando que o áudio tá bom. O outro falando que o áudio tá estourando. Em alguns equipamentos, realmente, o áudio acaba estourando porque ele capta muito mais som. Vamos tentar afinar isso daí pra ficar legal pra todo mundo. Obrigado também por todos os comentários que as pessoas têm deixado com relação a isso. Vamos falar sobre esse vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma matéria da CNN. Falando que ela saiu agora dia 20, hoje é dia 21, não sei quando esse vídeo vai pro ar. Saiu ontem falando por que que imigrantes são contra a imigração. E isso foi uma coisa muito legal. Vou deixar esse vídeo aqui, assistam, ele tá em inglês. Coloca a legenda, vocês vão conseguir entender, bacana. E vocês vão entender por que que muitos grupos de imigrantes, eu diria inclusive e principalmente os brasileiros, têm tanto problema com imigração. Não é pela questão da competição. Eu mesmo, tem diversas pessoas que eu ajudei e ajudo hoje. Tem amigos meus que são advogados nos mais diversos estados e eu mando clientes pra eles. Processos que a gente não faz, eu mando pra eles. Às vezes vem alguma coisa que eu sei que ele vai fazer um trabalho sensacional e que a gente não faz, em vez de me arriscar. Como eu já disse pra vocês, quem é especialista em tudo, na verdade, não é especialista em nada. Quem acha que entende de tudo, que faz de tudo, na verdade, não é especialista em nada. Então, eu mando pra essas pessoas. Amigos meus que estão procurando alguma coisa, eu mando, indico eles. Nunca cobrei nada de qualquer tipo de, ah, me dá uma parte do que você fez. Nunca. Porque eu acho que quando você tem um entrosamento com a pessoa e a pessoa está trabalhando bacana, cabe a gente realmente incentivar. Eu tenho ainda um amigo que ele é iraquiano, ele mora no Brasil, e ele sempre disse isso pra mim. A diferença da comunidade iraquiana na América do Sul, ela é totalmente diferente da comunidade brasileira em qualquer outro país. O brasileiro parece que ele chega querendo ser esperto, querer tirar vantagem, ele não quer seguir o by the book, ele não quer entender a cultura local, como funciona, e ele se mudar, né? Porque assim, ele optou por mudar de lugar, mas ele não quer mudar de costumes. Ele quer ter o Brasil dentro daquela relação que ele tem social ali. Eu acho que esse é o maior problema, né? E se você olhar dentro da comunidade brasileira, existem pessoas fantásticas, fantásticas. Eu conheci brasileiros nos Estados Unidos com quem eu tenho muito mais proximidade e amizade do que brasileiros no Brasil. E olha que eu passei a maior parte da minha vida no Brasil, né? Eu tenho 47 anos. Eu diria pra vocês que um quarto desse período eu tô nos Estados Unidos, três quartos eu tava no Brasil. Então, a gente começa a aprender um monte de coisa. E a gente ouve muito falar nessa questão de que fica longe de brasileiro, fica longe da comunidade brasileira, se afaste da comunidade brasileira. Eu mesmo já falei isso pra muitos amigos e muitos clientes. Quer dizer que todos os brasileiros são ruins? Não. E eu vou falar aqui só de brasileiros, porque eu sou cidadão brasileiro, tenho o direito de fazer críticas e elogios à minha pátria. Eu sou cidadão italiano, mas não tenho uma relação de proximidade com a Itália como eu tenho com o Brasil. Amo a Itália, meus avós eram italianos, eu tenho uma paixão imensa pela Itália, mas eu não me acho no direito de criticar a Itália, porque eu não vivi grande parte da minha vida lá. E quando você chega nos Estados Unidos, você começa a ver que existem brasileiros que vêm realmente pra fazer acontecer. Eles chegam querendo fazer tudo redondinho, tudo certinho, querem chegar e nem precisam pagar taxa, não precisam pagar impostos, porque nem autorização de trabalho eles têm. Eles chegam aqui e estão esperando a autorização de trabalho e falam, pô, mas eu trouxe um dinheiro do Brasil, eu preciso declarar aqui, eu quero declarar, eu quero pagar imposto, ou eu quero fazer alguma coisa bacana pelo país. Eu tenho muitos clientes meus que, antes de falar em processo, eles falam, poxa, eu tive uma ideia de um projeto que eu quero instalar nos Estados Unidos, isso vai gerar uma série de empregos. Não quer dizer, são pessoas que chegam querendo somar. Mas a gente vê que existem outras pessoas que chegam querendo trazer problemas, né? E são essas, em que eu venho batendo há muito tempo nessa questão, que acabam fazendo com que a minoria, que é realmente gente séria que quer fazer a coisa acontecer, não, a maioria, desculpa, que é gente séria que quer fazer acontecer, acabe pagando o preço pelos erros da minoria, que é aquela gente que quer chegar no jeitinho e ganhar dinheiro a qualquer custo e dane-se a consequência disso, né? Então, eu fiz alguns pontos aqui em que o jornalista que faz essa matéria, que tá aqui na descrição, ele fala, né? Primeiro, o primeiro argumento das pessoas, eles entrevistaram pessoas, e o primeiro argumento das pessoas é que a imigração desenfreada traz o aumento da criminalidade, concordo com ele. Se vocês olharem a região ali, principalmente a região ali do sul do Texas, onde você tem, e outros estados também, mas do sul do Texas, onde eu tive oportunidade de ir presencialmente ver como é, você tem uma criminalidade absurda no lado, principalmente o lado mexicano, que é controlado pelo tráfico de drogas, tá? Você vai ver ali, ali é controlado por narcotraficante, e eu realmente não consigo entender como as pessoas se sujeitam a atravessar aquele território pra entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Seria a mesma coisa que você pegasse alguma favela no Brasil, muito perigosa, dominada por alguma facção criminosa, e falassem, não, ó, eu vou passar por aqui com o dinheiro que eu tenho, e eu vou só andar aqui, vou só atravessar isso aqui de noite, tá? Sem o traficante te conhecer, sem saber quem é você, e você ali no risco de atravessar aquilo ali. É a mesma coisa. Então, eu não consigo entender como essas pessoas se colocam, e colocam seus filhos, o que é pior ainda, numa situação dessa. Mas você vê que ali há um aumento grande da criminalidade. Depois, muitas pessoas chegam nos Estados Unidos e não tem o que comer, né? Eles não têm, o dinheiro que eles têm, muitas vezes acabam ficando pra coiotes ou traficantes, e não tem o que comer, então ela acaba roubando, furtando, entrando nessa criminalidade. Muitas dessas pessoas não arrumam trabalho, porque não vai arrumar trabalho se não tiver autorização de trabalho, principalmente nesses dias de hoje, onde a fiscalização está muito alta. E aí essas pessoas vão morar na rua, e ou vão viver de esmolas, que você vê em muitos estados, muitos homeless. Se você mora aqui nos Estados Unidos e mora em algum desses estados onde tem um número de homeless muito grande, por favor, comenta aqui na descrição, pras pessoas entenderem como funciona isso, o número de homeless que a gente vê. Eu fui pra Flórida recentemente, e o número de homeless que eu vi lá foi imenso. Nova York, você vê um monte, Califórnia, você vê um monte. No Texas, tinha um monte. Hoje, a gente não vê mais, porque o governador do Texas transformou em crime você ser homeless. Então, muita gente acabou saindo e indo pra outros estados, ou indo morar em outros lugares. Então, esse é um dos principais pontos. Segundo ponto, aumento da pobreza. Por quê? Essas pessoas que entram sem uma condição financeira, ou sem um trabalho, ou vão viver na rua, essas pessoas, elas continuam sendo seres humanos. Então, elas vão, se elas forem em um hospital público, por exemplo, ou pedir algum tipo de atendimento público, quem vai pagar é o contribuinte, que trabalhou e pagou o imposto dele, pra sustentar esse tipo de situação. De pessoas que não estão produzindo, não estão trazendo nada de bom pro país, não estão somando com o país, não estão pagando impostos, nem aquecendo a economia. Então, esse é o grande problema com esse tipo de imigração. Essas pessoas trazem doenças. Eu discordo um pouco deles, né? Porque, assim, se você tá saindo de um país e indo pro outro, a chance de você trazer doenças que são regionais daquele determinado país, é uma consequência, isso acontece. Mas isso não acontece só com imigrantes, isso acontece com pessoas que são executivas, multinacionais, por exemplo. Ou pode acontecer com grupos de representantes do país, como aconteceu quando o Bolsonaro veio aqui pros Estados Unidos no ano passado, e muita gente da comitiva acabou se contaminando. Acabou, inclusive, contaminando o presidente Donald Trump, na época era presidente, né? Então, isso não tem muito a ver, né? Ah, vai trazer doença regional? Não, isso no mundo globalizado em que a gente vive, qualquer pessoa, pode ser o bilionário ou pode ser o pobrezinho, ele vai trazer consigo aí algum tipo de doença, de vírus, de bactéria, qualquer coisa que seja, que seja regionalizado. Então, isso não é culpa dos imigrantes, tá? Eu não concordo com essa questão. Outro ponto aqui que isso eu concordo também. Eles não absorvem a cultura local. Eu vejo muito, principalmente isso na comunidade brasileira, eu vejo muito brasileiro querendo manter os seus costumes homens dentro de condomínios, dentro de agrupamentos, de associações, de grupos de WhatsApp. Eles querem manter a mesma coisa que eles faziam no Brasil, da mesma maneira que eles faziam no Brasil. E isso é um grande problema, né? A gente vê isso como um grande problema, porque a pessoa quer sair do Brasil por causa de todos os problemas que tem no Brasil, mas ela não quer tirar o Brasil de dentro dela e manter os mesmos problemas culturais que nós vivemos no Brasil, seja corrupção, malandragem, esperteza, o jeitinho brasileiro. A gente vê isso acontecendo em vários lugares. Se você faz parte de uma comunidade dessa e não concorda com isso, de alguma forma você vai acabar se contaminando pouco ou muito com aqueles outros que estão ali querendo fazer isso aí no jeitinho, né? Ah, vamos ver o que acontece. Isso é um grande problema, porque o americano não absorve bem isso. O europeu não absorve bem isso. A gente vê muitos casos aí, as pessoas comentando, não, pô, mas na Itália tem corrupção, em Portugal tem corrupção, na França tem corrupção. Sim, mas não é que nem no Brasil que a gente vê uma questão cultural, né? A gente vê isso, infelizmente. Então, de certa forma, ele tem razão com relação a isso. Dentre muitos outros, o outro que eu acho que eu concordo com ele é que essas pessoas roubam empregos. E eu falei isso em um dos últimos vídeos que a gente fez, porque realmente isso é real, né? Você vê as pessoas chegando nos Estados Unidos, principalmente pessoas que vão para o cleaning ou vão para algum desses trabalhos que geralmente o brasileiro vai fazer, limpar piscina, cleaning, jardinagem, esse tipo de coisa. Vocês percebem que realmente essas pessoas roubam muito empregos. Porque o que aconteceu comigo, muitas vezes, né? Eu tenho um jardineiro que eu confio nele. E em Miami eu tinha um, no Texas eu tenho outro. E aquela pessoa é uma pessoa que eu testei vários outros. E aquele foi o que eu mais me identifiquei. Confio tanto na pessoa que eu posso sair de casa e falar, ó, vou deixar a chave para você limpar a casa em tal lugar. Ou o jardineiro, ó, vou deixar o portão aberto, você pode entrar, fazer lá tudo o que você tem que fazer. Obrigado, vou deixar o seu dinheiro embaixo do tapete. E assim funciona, né? Mas quando você vê brasileiros chegando em algum lugar, e eu estou falando só de brasileiros, mas isso acontece em todos os outros lugares, tá? Mas eu só me sinto no direito de falar de brasileiros. Eu já tive casos de brasileiros que chegaram em mim e falaram assim, quanto seu jardineiro cobra? Ah, ele cobra 35 dólares para fazer o corte da grama. Ok, eu cobro 20 de você, você não quer me contratar? Então, o que que acontece? Nessa competição desesperada da pessoa que chega nos Estados Unidos, não consegue arrumar um emprego, não consegue se colocar e precisa sustentar a família, ele começa a prostituir o mercado. E isso acontece com diversas pessoas, não é só brasileiro, tá? O vídeo aqui não é só, não é sobre brasileiros, é sobre imigrantes. Mas eu me sinto no direito unicamente de falar sobre brasileiros. Porque é de onde eu vim, é o que eu sou e eu sei o que eu passei. Durante esses anos todos, lidando com a malandragem do brasileiro, tendo que absorver algumas coisas, tendo que lidar com algumas coisas, tendo que lidar com algumas sujeiras, e a gente acaba aprendendo, né? E a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, há sim roubo de emprego, desleal, já vi brasileiro sendo desleal com relação a essa questão de emprego, oferecendo por muito menos, inventando história, falando mal, criando fofoca, criando bochicho, pra tirar uma pessoa pra que ele possa fazer aquele trabalho mais barato, obviamente com menos qualidade, mas mais barato pra poder sobreviver, pra subsistir dentro de um determinado mercado. E isso é muito mal visto pelo americano. Porque quando ele percebe que isso tá acontecendo, ele começa a olhar e falar assim, pô, mas peraí, isso não faz parte da minha cultura. Isso não é honesto, isso é sujo, isso é baixo, isso é o brasileiro fazendo isso, é o, sei lá, quem fazendo isso. Então esse tipo de coisa realmente existe e é muito ruim. E por fim, vocês vão ver no vídeo aqui também uma menção ao Donald Trump. A questão do Donald Trump é muito mais delicada do que a gente imagina. Eu bati muito nisso naquela época em que o Donald Trump era presidente. Por quê? Ele sempre bateu muito com relação à imigração, né? E ele sempre foi muito agressivo com relação ao imigrante. Biden é diferente? Não. O Biden fala que ele é bonzinho, mas por trás ele faz um monte de coisa. O Trump gostava de holofotes. Então ele falava e dizia muito mais até do que ele estava fazendo, tá? Então ele usava essa imagem do lobo mau pra realmente afugentar e acuar as pessoas. Funcionou. Mas eu acho que era uma grande hipocrisia. Por quê? A mulher dele é russa. O sogro e a sogra são russos. E eles trouxeram. Ele se casou com a mulher, a mulher pegou o green card, depois virou cidadã, trouxe o pai, trouxe a mãe. Os filhos, se você for olhar Ivanka, Ivanka é um nome rabiricano? Lógico que não. É um nome russo. A filha dele tem um nome russo. Então quer dizer, são coisas que a gente vai olhando e falando, não, não, Trump, pá, não faz isso. Porque você foi uma pessoa que diretamente, não é nem indiretamente, trouxe a sua mulher e a família dela inteira para os Estados Unidos. E agora você vai dizer que você é contra a imigração porque você não quer imigrantes dentro do país? Você foi o primeiro que quis imigração quando eu trouxe a sua esposa, né? Então a gente precisa saber separar um pouco aí o que é essa nuvem, essa fumaça, essa pirotecnia que é criada com relação à imigração e o que é real. Muitas coisas nesse vídeo da CNN ficou excelente, é real. E realmente, as pessoas enxergam o imigrante, infelizmente, de uma forma ruim por causa dessas questões que foram apontadas no vídeo. Principalmente, a comunidade brasileira enxerga muitos brasileiros, não é a maioria, não são todos, obviamente. Eu conheço gente sensacional, fantástica aqui, muito mais tranquilas, muito mais transparentes, muito mais honestas, muito mais leais do que eu conheci, inclusive, algumas pessoas no Brasil. Estão aqui, fazendo a vida deles, batalhando, de forma simples e tocando a vida deles sem precisar mostrar, ostentar ou aparecer algo que nunca foi e nunca será. Esse é o grande problema da imagem que muitas vezes um imigrante passa dentro dos Estados Unidos. E fica a dica aqui pra você que pensa em imigrar pra qualquer país do mundo. Lembra que quando você chega lá, a primeira coisa que você precisa fazer é se entrosar com a cultura local, entender quais são os costumes, entender quais são as regras, respeitar as regras do local pra onde você está indo e não trazer as regras do seu país e tentar implantar naquela região. Se você quer sair do Brasil, é porque alguma coisa não está legal. E não precisa ser necessariamente financeiramente. Eu tenho muitos clientes meus que têm condição financeira e querem sair do Brasil porque não aguentam mais a insegurança pública, não aguentam mais a economia, a instabilidade econômica. São empresários que não aguentam mais ser extorquidos por impostos e pela CLT e eles querem sair do Brasil por frustração e não por questão financeira. Isso é importante as pessoas entenderem. Quer sair do país? Lembra que vocês vão chegar a um outro lugar e vão precisar seguir as regras, os costumes e se interagir com a cultura local. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.